Oi, marmotinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Lar do Cilar! Lar do Cilar! Lar do Cilar! De volta a gente, né, amor? A gente tava mais longe disso aqui. Pois é, vocês praticamente tendo episódios de forma normal. Quem estava há um tempinho sem jogar éramos nós, que como a gente já disse em todos os outros vídeos, mas vamos dizer antes, é aqui também. A gente tava na BGS, né, galera? Como vocês sabem, a gente ficou uns 4 a 5 dias. Sem jogar, gente. Mas estamos aqui de volta pra tirar a poeira dos ombros e voltar a pôr a mão na massa. Exatamente, mamô. E hoje, galera, a gente está de volta aqui ao nosso lindo, maravilhoso circo. A gente tava com muita saudade, né? Pois é, exatamente. Tava longe, tava longe na prefeitura, estava longe lá em São Paulo, é longe? Agora a gente quer voltar aqui pro nosso cantinho, por quê? Porque a gente tem que parar de fazer as coisas de improviso. Exatamente. Improviso? Não, temporário. É temporário a palavra. Porque as nossas lindas, maravilhosas ovelhinhas estão lá sem uma casa. Pois é. Até hoje, lá no relento. Até hoje, no relento. Todo mundo tem um teto, elas não têm. Teto, não tem. A gente precisa de ovelha, porque a gente precisa de lã pra fazer carpete e linhas maravilhosas. Carpete maravilhoso. Exatamente. Pois é, pessoal. É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um teto pra elas e eu quero que vocês assistam o vídeo todo, vai ficar muito bonito, porque o design está legal. Exatamente, pessoal. O design está bem legal mesmo. Então, galera, bora começar. Mas antes, não esqueça de deixar o seu super like, mamãe. Ajuda a gente a chegar na meta dos 650 likes por episódio aqui no Lar desse Lar. É isso aí, gente. Vamos começar, mãe? Bora lá. Bem, gente. Como vocês podem ver aqui, temos algumas marcações. A gente, né? Pois é. Não é Tetris, tá? Não é Tetris. Na verdade, a gente vai descer aqui e vai encaixar tudo, mas não vai encaixar, porque não está de acordo. Pois é. Mas é assim que tem que ser, gente. A gente está pensando em fazer um design um pouco mais diferentoso do que a gente já fez aqui no sítio. Eu estava dando uma olhada em umas imagens, eu achei umas coisas bem legais que o pessoal faz por aí e eu me inspirei. Pois é, pois é, pois é. Vamos começar, amor? Vamos, amor. Eu quero mostrar pra galera. Só uma coisa. Tem um working band aqui pra gente trabalhar? Acabei de roubar o de lá, ó. Tá bom. É porque eu ia fazer um, então. Não, tem uma linha do lá, no canto ali. Eu fui roubar agora. Eu roubei as pedras lá da prefeitura, amor, antes de vir pra cá. Porque eu não fui pegar pedra. Eu fui até pegar um pouquinho? Eu estou com algum tanto aqui de pedra. Você nem fala pra mim. Sou horroroso. Faz uma mina ali atrás. Enfim. Vou começar essa parte aqui, amor. Por favor. A gente faz assim, ó. Com as escadinhas. Vai fazer mais escadinha pra mim, amor, que eu tenho pouca. Tá bom. Vai, vai. Trabalha. Respeita aqui, hein. Respeita a tonaria. Respeita aqui. Ai, tinha uma porcaria de uma tochinha me atrapalhando aqui. Bem feito também. Aqui. Bem feito. Mas que tem atropessado na tocha. Horroroso. Peraí. Eu estou tentando... Peraí, 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 peraí. Que as coisas... Não. Tá. Agora eu tenho que acertar essa parte. Eu acho que é aqui. É aqui. Não. Não, não é. É do outro lado. Ah! Errou. Ah, errou. Deu zero pra ela. Ah, vai ficar legal. Ó, a gente pegou, colocou várias escateinhas. Bonitinhas. Bonitinhas. Antes que eu olhei de pedra, porque não é mais fácil. Ah, não é nem por ser mais fácil. É pra ficar um pouco diferente também, né, galera? Construir só tudo de madeira, tudo de madeira, acaba ficando muito carregado o design. As coisas só de madeira. Tudo bem que aqui, ó, a gente já construiu tudo bem variado. A gente construiu coisas de madeira, coisas de madeira e pedra. Coisas de... Coisas de argila e madeira. E aqui coisas de argila de outra cor. Pegou mais aí, ó. Olha aqui como tá ficando, gente. É como se fosse um cercadinho de pedra vazado com escadas. Sim, sensacional, né, gente? Olha lá, tá legal isso aqui, velho. Deixa muito legal. Ficou muito bonito. Esse design serve não só pra fazer esse chiqueirinho aqui, gente. Várias coisas, tipo, bem legais. Mas várias coisas. Você pode fazer um muro e tal, tipo, bem legal. Eu achei muito bom esse design. Eu tô pensando em deixar esse lugar aqui para as ovelhas e para os bichinhos, você acha? Para que bichinhos? É... Porco e tal? É. Ah, pode ser porque, né, vamos ter muito de cada. Exatamente, a ovelha a gente precisa ter algumas ali, sei lá, uma quantidade decente para a gente conseguir ter uma produção de lã sustentável, né? Não ficar dependendo de lãs selvagens. Lã selvagem. Ainda mais que a gente tenha a nossa coisinha lá que fica pegando lã, né? Exatamente, isso que é o mais importante. Cadê, cadê? Solta ela aqui. Que nada, aqui tem o rei. Rei da construção. Tá feito já. Ai, eu erro muitos blocos. É porque você é ruim. Não sou ruim. Você não sabe jogar. Teu nariz. Pronto. Agora faz aqui. Ah, tá ficando bonito, amor. Tá ficando bonito. Aqui também tem? Aqui também tem? Não, não, não. Tá louco? Sai a porta, mas não vai entrar como? Mas eu perco. Eu sou o nariz gigante. Cadê a minha pá? Até hoje eu não usei a minha picareta, sabia? Sério? De dó de estragar? Super. Não, mas eu vou usar. Se eu for o momento certo, eu vou usar com pedra. Ok, né? Aqui faz de novo, né? Aqui faz de novo. Vamos lá, trabalho de espetáculo. E aqui? Opa, coloquei. Faltou um aqui. Nossa, tudo errado. Não, não tá errado. Tudo errado. Errado seu nariz, que tá errado. Gigantesco. Ah, e até aí. Porque aí é outro lugar que a gente vai fazer. Aqui atrás não faz mais? Não. Ah, tá. Tá, acho que eu já sei. Porquinho, você quer morar aqui, né, porquinho? Eu tô sentindo. Opa. Aqui. Aí, mamô. Vamos terminar aqui, levantar aqui essas partinhas aqui. Vamos. Fazer mais escadinha. E a gente já volta. Ah, aquele lugar que ficou... Muito bonito, né? Já temos um moradero aqui, ó. Mamô, por que você deixou esse bloco aqui, já que você tinha tirado? Que bloco? Tinha o meio bloco colocado errado aqui, que você veio tirar, você não tirou? Eu não tirei? Não. Ah. Nobe demais. Gente, o que a gente fez, tá? Uma diferencinha do que vocês estavam vendo que a gente tava fazendo. A gente tava colocando um bloco inteiro aqui em cima do muro. É, o porquê. O porquê daqui, né? Só que a gente tirou um bloco inteiro e pôs meio bloco por dois motivos. Primeiro, pra ficar um pouquinho mais baixo. Acho que ficou um pouco mais legal. Sim. Segundo, porque você não tem mais a preocupação de spawnar mob, né? Porque, enfim... Mamô, como que ela morreu? A Kalinha morreu. Morreu do quê? Ela tá colocada pelo Raccoon, eu acho. Que absurdo. Ela tava aqui toda feliz. Eu ia deixar ela borar aqui também. Ela foi... Raccoon, que coisa feia. Só não te mato porque eu tenho dó também. Matava vocês. Nossa. Horroroso. Que coisa feia. Tá seguindo você, mamô. É, quer ser meu Raccoon. A gente tava aquele Raccoon lá ainda no estábulo. Eu acho que ele deve estar preso lá ainda no estábulo até hoje. Se pá, ele tá lá. Qualquer hora a gente tem que pegar ele, porque tadinho. Tá lá. Então, aqui a gente fez... Ah, mamô é. Mamô é a galera agora. Então, a gente fez uma entradinha aqui. E mamô, eu preciso de uma... Umas madeiras. Tem umas madeiras aí? Madeira? Eu tenho de Carvalho Escuro. Certo. Você quer bruto ou você quer processada? Processada. Deixa eu processar algumasinhas aqui, então. Tó. Depois você precisa de mais, você fala. Como que faz portão de cerca mesmo? Portão de cerca é o contrário... Não, a gente tá na 1.7, né? É. Então, é stick, stick nas pontas, né? E madeira no meio. Não vou fazer nada de Carpenter, galera, porque, né? É, galera, infelizmente, não sei porquê, inclusive quem tá jogando aqui em Modpack, caso tal, dá uma evitada de fazer principalmente cerca do Carpenters, porque ela não sei se ela tá demorando pra carregar, ou se ela tá pesada, ou se é algum bug dessa versão do Carpenters, eu não sei. Mas os bichos vivem escapando por ela, né, amor? Sim, eu não tô mais confiando, não, então eu vou fazer a do Minecraft. Pois é, porque a do Carpenters tá difícil de confiar. Eu vou fazer aqui duas cerquinhas e um portãozinho. Ok, duas cerquinhas e um portãozinho. Ai, que bugaço. Eu acho melhor se fazer três portõezinhos. Por quê? Porque aqui, às vezes, fica mais difícil de passar com os bichos. Não, mas é bichinho pequeno, né, cavalo? Cavalo precisa de um... Ah, eu sei, mas não que não passe, é que fica difícil, às vezes. Mas é difícil, olha, é. Se dá difícil, eu troco. Se não dá difícil, vai ficar assim. Ai, meu Deus, não bate aqui. Ah, é. Deu uma pasada em você. Viu? Vou dar uns tapas em você, amor. Agora você que tá com a madeira... É. Tá vendo todos esses lugares aqui marcados, tudo? Tô. Coloca a madeira. Bruta ou processada? Bruta. Ah, não sei se vai ter o suficiente aqui. Ah, mas se você ver... Eu não tenho tanta madeirinha bruta assim, mas é um papo. Não, mas é... Três de altura, meu bem. Quê? Três de altura. Economizo na madeira, não. Mas isso vai ter... Tá melhor daqui a pouco pensar que fica mais. Será? Porque a nossa madeira tava acabando, a gente tava meio probe de madeira. Eu peguei um pouco de madeira... Normal, madeira de carvalho, claro. Não, claro, é madeira de carvalho. Sim, é carvalho normal, tá. Bom, e agora, amor? Aqui temos uma casinha, né? Porque a gente é legal pra fazer uma casinha pros bichos. Pois é, gente. Os bichos não vão ficar só num cercadinho qualquer. A gente vai fazer tipo uma casinha. Não é pra uma casa, tipo, ela não vai ter porta, essas coisas. Mas é um coberto, né? Uma coberturazinha ali pros bichinhos. Faltou aqui, mamão. Onde? Aqui, ó. Aí não tava marcado. Não tava? Não. Ah, foi mal. Bicho, nobe. Agora uma coisa a gente tem que decidir, mamão. O quê? O que a gente vai fazer isso daqui, ó? Do quê? Do quê? Ó, eu acho, na minha opinião, pra ficar bonito, ou o próprio pedregulho pra combinar, ou o tijolo de pedra, porque o tijolo de pedra aqui, ele é parecido com o pedregulho e ele ornamenta legal. Mas o tijolo de pedra tem que cozinhar pedra e tal. Eu acho que compensa mais fazer o pedregulho mesmo, mamãe. Na boa. Até porque a gente já vai gastar pra caramba de tijolo de pedra lá na nossa prefeitura. Então, tipo, tem que ser meio que econômico. Ficou ruim. Ficou bonito pra caramba. Ornou com essa madeira aqui. Ornou. Ornou? Ornou. Ornou, então vamos fazer, mamãe. Vamos lá. Ah, a casinha foi levantada. Ficou bonita, mamãe. Não, eu tô gostando, tô gostando do resultado. Agora eu preciso de umas janelinhas. Ah, é, janelinha. Eu vou tirar essa terra daqui, tá feio. Aliás, não é que tá feio. Tá errado mesmo, foi usado só pra subir. Daí... Porquinho, como é o seu nome do porquinho, mamãe? Não pode ter nome, mamãe, assim, mamãe. Não, mamãe, mas nos nossos corações. A gente não vai fazer coisas com ele. Coisas, eu digo, você sabe. Matá-lo pra pegar comidinha? Não sei, não sei se a gente tem necessidade de matar os porquinhos. A gente tem uma plantação muito grande ali, tem as vaquinhas também. Ah, mas as vaquinhas morrem e os porquinhos não precisam morrer. Não, não que os porquinhos não possam morrer. Os porquinhos podem morrer. Porque este porquinho bonito, em específico, não pode morrer, entendeu? Porque ele veio aqui todo gentil, carinhoso, sorrelé, pimpão, pra cá. Ele vai ser o nosso porquinho Brider. Ah, o porquinho Brider. A gente usou ele pra reproduzir, é. Tá, pode ser. A gente pode ir fazer uma homenagem? Pode. Pra quem? Ao Jason. Jason! Quem lembra do Jason, galera? Jason, sensacional. Porquinho lindo, fofo, maravilhoso. Pode ser Jason. Claro que pode. Só que a gente só precisa achar uma coisa. Não, agora é sério. A gente precisa muito achar nametag, cara. Até agora a gente não conseguiu. A gente já achou algumas dungeons, não foram muitas, mas a gente ainda não achou nametag. Nunca gente. Verdade. Aliás, a gente podia fazer aquela mini farm de pesca, talvez, né? Nossa, super. É que eu não sei se funciona com 1.7, mas, enfim, porque... Acho que esse tipo de coisa não mudou ainda. Ah, não sei. Ô, mamô. Oi? Eu coloquei aqui as janelinhas. Janelinhas de... Ficou bonito, ficou bonito, gostei. Agora eu quero... Gostei quase do foco ali. É, não. Não, os bichinhos têm que respirar. Agora chegou... Eu tenho uma missão para você. Ah, meu Deus. Faça o telhado. Escadinha, por favor. Beijos. Fui. Boa sorte. Como assim? Tchau, mamô. Faz aí. Uou! Ah, mamô, fez serviço direito, hein? Ah, ficou bonitinho, né? Só para dizer que é um lugarzinho, tipo, que os bichos passam mais, tal, sei lá, daí, tipo, morreu a grama, enfim. Padrãozinho, né? Ficou bonitinho. Não, começa a exagerar no meu design. Ai, mamô. Ai, não preciso colocar. Bem feito também. Jata. Não, mas deixa eu mostrar aqui o telhado que o mamô fez. É, tudo eu. Tudo que fica bonito foi eu que fiz, tá? Falei. Acho que faltou por aqui embaixo, então. Opa, errei. Eu não tenho mais escadinha. A minha acabou. Quer dizer, eu posso fazer mais, mas a minha acabou. Fica bem melhor, hein? É, é, é. Pode ser. Aqui do lado de lado aí não vai ter, mas sim, sim, sim. Ficou melhor, ficou melhor. Ficou bem mais bonito, então. Mas eu não tenho mais madeira. Tenho meio bloco. Para fazer o quê? O que você queria? Mais madeira? Não, você falou que aqui embaixo, ó. Eu coloquei aqui, ó. Ah, entendi. Ah, é verdade. Eu tenho mais madeira, mas eu vou ter que fazer em escada. Eu faço. Você quer que eu faça? Tá bom. Deixa eu ali fazer. Por que atrás não vai ter? Atrás onde? Atrás não vai ter. Por que atrás não vai ter? Atrás não, lá fora. Lá fora não vai ter, né? Por quê? Ah, porque eu acho que não tem nada a ver colocar por fora. Por quê? Eu não sei. Vai ficar torto. Vai. Então, por favor, faz a escada. Ô, meu Deus, mas tá muito mandona nisso aqui hoje, hein? Ah, tá folgata. Tá folgata. Tá acabando minha madeira já. Aliás, tem restinho de madeira. Não sei se vai dar pra fazer o suficiente, não. A gente dá. Faz o que dá. Vou ver aqui. Tá bom. Vamos ver. Ok. Me dá. Nath, eu coloco. Ah, meu amor, como isso é furoso. Ah, foi o que fiz? Coloca aqui, ó. Coloca nesses meninos. É, acabou. Depois eu tenho que pegar mais madeira, mãe. Ai, meu Deus. Deu pra fazer um tanto de escada ali, mas já deu pra fazer a parte mais bonita, que é a parte mais visível, tá? A parte que tá mais aos olhos. Tá bom. O que os olhos não veem, o toque não reclama. Porquinho, você está finalmente livre, meu amigo. Livre pra surpresa aqui. Ah, ele tá todo feliz, galera. Tá todo feliz, ah, que sensacional. A gente precisa fazer, sabe o quê? O quê, mãe? É, ai, você fez ali. Eu coloquei aqui. Eu tinha um pouco de ferro, peguei e fiz, né? Lógico. Por quê? Ferro não é problema para nós. Ah, mas não está ali. Fica mais legal colocar mais? Ah, pode ser, mas eu tinha ferro só pra fazer um. Então, por enquanto eu faço um. Eu vou colocar uns matos, então, agora também. Tá bom, mãe. Ai, meu Deus. Vai lá com os matos. Bicho não gosta de mato. Bicho adora mato. Bicho come mato. Mais ou menos. Ah, não. Fica mais bonito. Eu acho que deve colocar sabião de água, acho que aqui fora. Eu acho que não, porque se chover vai estragar essa água aí. Ali não, ali ela está protegida da chuva. Entendeu? Não é por aqui. E agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que trazer aquelas nossas duas ovelhinhas que a gente tem ali presas de forma completamente improvisada. Peraí, deixa eu quebrar aqui, quebrar aqui e arrumar. Tá, mamãe. Você é muito mateira, né? Ai, que mateira, que mateira. Só aqui. Ai, ficou bonita. Ai, eu gostei tanto disso aqui. Ficou tão bonito, né? Quero ter uma visão de longe. Ui, ui. Vem, ovelha. Vem, ovelhinha. Vem, isso. Ovelhinha bonita. Ovelhinha bonita. Vem, ovelhinha. Ficou bonita, né? Ficou, ficou muito bonito. Esse design desse muro eu gostei bastante. Inclusive, dá pra usar pra muitas outras coisas. Não só aqui pro chiqueirinho, enfim, pro lugarzinho dos bichos e tal. Vem, ovelhinha. Vai trabalhar, vai. Vem, vem. Ah, falei que elas enroscam a bunda? Enrosca nada. Vem, vem, ovelhinha. Ah, arrebentou o laço, mamãe. Tá em troca. Tá atrás de você, tá atrás de você. Tá design. Sai, sai. Vai quebrar meu design. Vem, ovelhinha. Vem, não, ela passa. Ela vai passar agora. Não, não vai. Mamãe, empurra ela pro lado, por favor. Estou empurrando. Essa ovelhinha. Ih, essa ovelhinha bonita. Dá certo, pronto. Bem-vindo ao seu novo lado. Deixa eu trazer a um. Você gostou, ovelhinha? Olha aqui nos meus olhos. Esses olhinhos redondinhos e bonitinhos. Você gostou? Fala que sim. Gostei, adorei, amei. Gostei porque foi o Lucas que se fez. Não, foi o Lucas que fez. As partes que o Lucas que fez estão bonitas. As partes que a Dinha que fez estão feias. Nossa, ovelhinha sabe tudo, velho. Ovelhinha sabe chona. Ovelhinha, você não falou isso, né, ovelhinha? Falou. Não falou, não. A ovelha não é só voz, né, ovelha? A sua voz é mais fofinha. Ah, você está falando que a minha voz é feia? Não sei. Você está interpretando isso aí. Eu não falei isso, não. Você está falando que tem voz de brucutu, é isso? Brucutu, você tem voz de brucutu. Ovelhinha horrorosa. Bem, pronto, beleza. Bom, gente, claro que a gente vai trazer mais ovelhas aqui. Ou até mais fácil, simplesmente procriar essas duas para ter mais ovelhas. Vamos procriar. Ovelha é semente, né? Se eu não me engano. Não, é trigo. É trigo? Ah, é semente. É galinha, é verdade. Deixa eu pegar um trigo. A gente procria elas. Sim, tem bastante. A gente dá uma procriada nelas, faz o quê? Umas seis ovelhas? Eu acho que é o suficiente, né? Acho que sim. A gente também não vai usar... Ah, vai nessa. Eu acho que a gente vai usar bastante lã, galera. Principalmente vai fazer carpete por causa da prefeitura, né? Na prefeitura a gente está querendo fazer umas decorações com o capete e tal. Eu tenho que ter essa namorada. Já vai, namora. Namora e ovelhinha. Uma ovelhinha bonita. Ah, meu Deus do céu, olha aqui. Olha o cabeçadinho. Olha, você já nasceu num lugar lindo. Lindo para a sua vida. Pois é. Pois é, lindo maravilhoso. Vai lá, vai lá. Vai lá se proteger aqui do... O Jason, na verdade, ele vai ser o shepherd, né? Ele vai ser aquele escão pastoreiro, só que ele é um porquinho. Ele fica aqui pra cuidar das ovelhas. Verdade. Né, Jason? Faz um bom serviço aí, garoto. Protege todo mundo. As patinhas da ovelhinha, mamãe. Olha já. É muito bonitinha, né? A gente já está comendo já. Ó, ficou. Já. Mas enfim, gente. Acho que o prazo de hoje é isso. A gente só queria fazer um lugarzinho pras ovelhas, pra gente parar e deixá-las lá no relento. A gente usa ela, só que deixa no relento, né? Olha como a gente quer. Não só por isso, mas principalmente porque a gente precisa criar mais ovelhas agora. Aquele espacinho lá estava ridículo. E a gente precisa de mais ovelhas pra gente poder ter lã mais pra frente, pra gente poder fazer as decorações da prefeitura, né? Exatamente. Depois eu vou trazer a nossa querida amiga pra cá, né? Uhum. Nossa amiga empregadinha e vai tirar... Mas ainda é da hora, ela está toscando todo mundo. Pois é. Nossa, aí vai ser alegria. Mas galera, como eu disse, o episódio é de hoje é isso. Espero vocês no próximo episódio, espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Principalmente hoje, que vai ter a estreia aqui do nosso novo gameplay, que é pra ter saído ontem, mas tivemos muitos problemas. Pois é, muitos problemas. Mas agora está tudo resolvido, espero eu. E então, hoje começa... Posso falar? Pode, é mais claro. Ah, a gente já sabe, né? Já falei tanto no Twitter. Hoje começa o Minecraft Story Mode aqui no canal. A gente vai trazer o nosso gameplay diário até ele acabar, porque ele é curtinho, né? Ele é curtinho. É, na verdade eles são cinco episódios, né gente? São cinco episódios... É tipo, sei lá, esses jogos episódicos, só que cada episódio deve dar o quê? Em média de uma hora, eu acho? Não sei, não tenho certeza. Não, um pouco mais, deve ser umas duas horas cada episódio, mais ou menos. Pois é. E mais, como não lança todos de uma vez, né? Ele vai ter um pedaço, depois outro, depois outro. E assim a gente vai indo na vida bonita. Exatamente, galera. Então não percam hoje às 5h30 no canal, se tudo é certo. Espero que vocês vão conferir hoje o novo gameplay aqui do canal. E é isso, galera. Um grande beijo. Não esquece do seu like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que sempre fica aqui na descrição do vídeo. E até o próximo! Tchau, gente!